Música Meu nome é professor Marcelo Peruso e o nosso tema de hoje é O Universo do Macaco, a Mente Animal O personagem macaco que o acompanhará em todos os episódios desta série é muito especial, pois ele de alguma forma está diretamente ligado a você há muito tempo, até mesmo muito antes do seu nascimento, pois estamos falando dos nossos instintos, da nossa genética, das nossas raízes. É claro que aos poucos você vai conhecendo o macaco e uma visão mais neurocientífica, mas por enquanto é importante conhecer o seu comportamento básico para entender a sua interação nos conteúdos oferecidos por esta série. Então vamos lá. O macaco por natureza exerce exatamente o que a sua espécie representa, um comportamento animal, nada racional. Adora viver em bandos e quando alguém o ameaça, ele não briga apenas, pois é capaz de até matar e sem remorso. Faz de tudo para proteger a sua espécie e a si mesmo. Seu comportamento é egoísta, pensa apenas nele, está preocupado com sua sobrevivência, é bem safado e o sexo acaba sendo a fonte primordial de sua energia vital. Basicamente vive para reproduzir. Entre os macacos não existe classe social, todos possuem a mesma necessidade. Seja o rico, seja o pobre, precisam reproduzir, ir ao banheiro, enfim, satisfazer suas necessidades básicas. Quando existe uma situação de perigo, de forma impulsiva, o macaco é que decide fugir ou atacar para manter-se vivo. Apesar de não ser inteligente, sua decisão por impulso salva vidas a cada segundo, inclusive a sua. Eu tenho certeza que você já teve taquicardia, ou de repente ficou vermelho de vergonha em uma situação constrangedora, pois então é coisa de macaco também. Tudo que foge do nosso controle consciente, fisiologicamente, é de controle absoluto do macaco. O estado de atividade do macaco pode variar. Pode estar mais calmo ou mais excitado. Depende como está o dia para ele. Porém, se o macaco sentir medo, raiva, ameaça, dor, perigo ou perceber uma situação de urgência, ele fica preparado para lutar com todas as suas forças, se entender que pode enfrentar o problema, ou dar no pé se perceber que não dá conta do recado. Porém, nem tudo é inconsequente no macaco. A vida gera aprendizado e, consequentemente, experiência. Quanto mais o macaco aprende, através de acertos e erros, recompensas e punições, essa experiência acumulada vai se transformando em uma vantagem enorme para a sua existência. E se canalizada de forma correta, tarefas que exigiam muita energia no passado passam a ser realizadas de forma automática e sem esforço adicional. Vamos chamar esse estado mágico de decisão automática, sem esforço adicional, de macaco véio. Então, seja bem-vindo! Olá, Peruso! Obrigado pela apresentação. Mas gostaria de deixar claro que será o macaco véio que estará fazendo as considerações nesta série. Ou seja, a voz da experiência. Tudo bem que não penso e não sou racional, mas tudo que vivi não esqueço. Legal, macaco véio! Você é muito especial na vida das pessoas. É muito bom receber esse tipo de informação, porque você sabe como é, Peruso. Quando a coisa dá tudo errado, a culpa sempre é do macaco. Você, nosso querido espectador, ao conhecer melhor o macaco, com certeza entenderá sua importância, seja no neuromarketing, neuroliderança, neurovendas ou qualquer outra área da gestão empresarial. Mas principalmente nos relacionamentos, nas decisões pessoais e profissionais, enfim, em tudo o que fazemos do momento em que nascemos até o momento da partida deste mundo físico. Muito obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto